Pronto. Pra desconcentrar, Whatsapp, Facebook, Instagram, você tá sempre lá. Não consigo entender como pode acontecer, atração sexual, melhor que essa não vai ter. Minha primeira dama fala que me ama, eu te dou meu coração e divido a minha cama. Eu tô correndo atrás pra fazer bem mais, concorrência só lamento, mas o Bolt já não volta mais. Deixa o que ficou pra trás, nós dois juntos soma mais. Foca no futuro que o passado já não satisfaz. E o passado não satisfaz, o presente é agora, a hora é agora e o futuro sempre tá aí. Porque só os originais pensam no futuro, certo meu parceiro? Certo, corretamente. Satisfação aí, MC, SMK, direto também, Morro do Pacheco. Isso aí, aqui pertinho. Morro do Pacheco, Morro do Pacheco, tinha uns MC da antiga na Baixada, fenomenais, mano. Você tá nova geração, né? É isso aí, mano. Quantos anos você tem? Eu tô com 23 agora, 23 anos. Você que compõe suas músicas. Eu mesmo. E o moleque é bravo na caneta, hein? Que ele mostrou umas músicas, ele gravou três trap pesado aqui, né? Obviamente que a gente vai terminar a produção, isso é só uma prévia. Já gravou os vocais aqui, pra vocês conhecerem. Qual que é o nome dessa canção? Essa aí, eu vou fazer bem mais. Tu fez pra alguma mulher, né? É, foi inspirada em uma mulher aí. Legal. Quando começou a tua carreira aí? Quando que você descobriu esse lance de você compor e você ficar com essa vontade de fazer música pro mundo, mano? Eu tive essa vontade foi a partir de 2014, mano. Tinha um monte, tava estourando o mesmo funk. Daí me deu essa vontade de cantar. Eu sempre tive uma facilidade pra escrever, mano. Pode crer. Eu tive uma facilidade, então... Você foi um sonho, caraca, como é que eu posso dizer? Inspiração? Foi uma inspiração, mas também, conforme o decorrer do tempo, eu sempre fui um cara muito passageiro. De tá com o pensamento em uma coisa e o pensamento em outra coisa. Mas esse sonho de crescer em MC vem desde 2014. Então eu acabei encerrando. Copa do mundo, ano da Copa do Mundo. É, e fui com... Não, mas desistir é pros fracos. Você não é fraco, moleque, é bom pra caramba. Inclusive, quando você falou de funk, porque ele canta trap, mas você fez um funk com trap, né? Sim. Que é um funk consciente. Ficou muito legal aquela onda, hein, mano? As minhas primeiras músicas que eu comecei é tudo funk. Eu acabei começando a fazer o trap e acabei não me identificando mais. Que agora é uma junção, né? Do funk e do trap, né? Agora, eu vi muito o cara do rap meter pau no funk. Agora todo mundo tá querendo gravar funk com trap, né? Mas, tá aí, né? Quem sou eu pra ficar criticando aí, quem? Mas eu vi muito o cara do rap. Eu sou do rap, não gosto de funk. Então, tudo aí se rendendo ao funk com trap. E hoje é a junção, é a realidade, né? O que eu acho, particularmente, muito legal é essa junção do trap, porque é periférico. Tudo que é periférico é legal, né? É cultura, né, mano? As pessoas têm que abrir a mente. Nós estamos em 2020, estamos indo pra 2021, porque 2020 nem contou o ano que, né? Mal começou, mal terminou, né? E eu acho que a gente tem que abrir a mente. O trap é periférico, porque é do rap, né? O rap é periférico, o funk é periférico, o samba é periférico. Eu acho que é legal, né? Só o sertanejo que não é periférico, se eu não me engano. O sertanejo começou na roça, também tem as suas batalhas, né? Sim. Mas as suas origens, que a gente tem que respeitar, independente se é periferia ou não. A gente tem que respeitar o próximo, seja de onde ele vier. E esse é só legal. Vamos estar lançando aí nas plataformas. Vocês vão acompanhar aí, DJ Ruivo, Terror dos Modinhas. Todas as plataformas digitais, aproveita, já vai lá no Spotify lá, que vai ter muita coisa legal aí do DJ Ruivo, inclusive o SMK. SMK quer dizer o quê, irmão? Samuca. E ele lembra um pouco o Livinho, né, irmão? Olha o Livinho aí do bigodinho aí. Alô, Livinho, olha, Livê. Maloqueiro. Da hora, ó. Vamos estar lançando esse trampo aí. Muito legal. Sabia que o morro é da Baixada. Estamos fortalecendo a Baixada Santista. Tem muitos talentos na Baixada. Nova geração pra vocês aí. MC SMK, DJ Ruivo. Daquele jeito. Irmão, a câmera é toda tua. Se você quiser deixar um salve aí, fica à vontade. É, nós, irmão. Só quero deixar um salve aí pra quem sempre apoiou a gente ali nessa caminhada aí, os parceiros aí que estão no dia a dia. Aí os parceiros, o Eric e o Doriano. É, isso aqui eu conheço de longa data aí, mano. Os parceiros sempre esteve comigo aí, fechamento, meu primo aí, ó. Os parceiros que estão lá no morro acompanhando aí a caminhada e apoiando aí a gente aí, ó. É nós que está. Da hora, irmão. É isso aí, rapaziada. Aguardem aí, MC SMK, DJ Ruivo, Terror dos Modinhas. Na Baixada é nóis, DJ Ruivo ali, ó. Tá vendo aquela placa do YouTube? O único DJ da Baixada Santista a ganhar a placa do YouTube. Isso daí não é mérito meu, é mérito de vocês aí que apoia essa molecada aí, porque foi através deles que a gente vai conquistando o nosso espaço também. Certo? Certo. Tamo junto, meu parceiro. DJ Ruivo, Terror dos Modinhas. Obrigado. Pou!